Tem se falado muito em preservação, está em moda falar em ecologia, mas retrato de um Brasil plural, que é o Enredo da Vila Isabel para 2014, propõe uma viagem para conhecer o povo do Brasil. Preservar as nossas riquezas naturais, a nossa fauna e a nossa flora passam obrigatoriamente pela preservação das nossas tradições, pela preservação do nosso povo, da grandeza dessa gente. Unir os marionas da vida, de corpo e alma, nós somos a Vila! É tudo nosso! O coração é a marcação, o sangue azul tá na veia com certeza, o samba é a minha natureza, é bom lembrar, tem que respeitar, o coração tem a marcação, o sangue azul tá na veia com certeza, o samba é a minha natureza, é bom lembrar, tem que respeitar. Brasil! Brasil é minha terra adorada, montada pelo criador, mistura de cada semente, nascer realmente, quando o amor for, banha briga a luz do teu solo, no espelho perfeito do mar. A mulher se devida, o doura se devido em teu colo, O grande destiço se quer despertar, A brasilidade mora no sertão, Sertão exuberante na raiz, Do corpo caboclo, Altos ou do marco, Entrando por eu tomei, Tem que ir, 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 Quando a chuva molha o chão, Quando a chuva molha o chão, Quando a chuva entrou, Oh, a canina do céu E o teu melhor é o são O branco vermelho Reino, mar e lua, arrasta a pé Quando a chuva molha o frio Quando a canina do rei Oh, a canina do céu E o teu melhor é o são O branco vermelho O branco vermelho O branco vermelho Choram serinheiras O que isso ameaça O branco interlaça Pela salvação O grito da preservação Cerrado, manda tudo em capim dorado Que pensa a chama dos ancestrais No barco, no pantaneiro Divino o som dos iguais Com o negrinho do pastoreio Protegendo campos e pinheirais Unidos com a senhora da vida De corpo e alma Nós somos a viva O coração Um coração, tem uma amarcação O coração, tem uma amarcação Isso é um lugar que nasce bem, nasce realmente Quando a cor cor, vai aplicar no judeu o solo No estrelho que é feito no mar O que eu nasce bem que eu volo De grande destino, se tem de cercar A Brasil está na porta do sertão Sertão resumelante da raiz No gosto da boca, da luz do outro lado E na luz do meu pai Vem no mar e lua, arrasta-né Olha a sua olhada, o seu lado Para a cor cor, vai aplicar no vento Com a cor cor, vai aplicar no céu E o corpo do coração, o tanto dever Vem no mar e lua, arrasta-né Olha a sua olhada, o seu lado Com a cor cor, vai aplicar no vento Vem no mar e lua, arrasta-né E o corpo do coração, o tanto dever Vem no mar e lua, doce canto do Irapu Só o seriena, por isso ameaça Por essa interlaça, por essa interlaça Pela salvação, por essa preservação Será comando de caminho dourado Que pensa a chama dos transejais No bar, no ar, cadê Vem no mar e lua, doce canto do Irapu Vem no mar e lua, doce canto do Irapu Subiu a força de vida, de corpo e alma O sol, o avião, o coração, tem a marcação O sangue azul tá na meia, com certeza O samba é a minha natureza, vou lembrar Tem que respeitar, o coração, tem a marcação O sangue azul tá na meia, com certeza O samba é a minha natureza, vou lembrar Tem que respeitar, o coração, tem a marcação O sangue azul tá na meia, com certeza O samba é a minha natureza, vou lembrar Tem que respeitar, o coração, tem a marcação O sangue azul tá na meia, com certeza O samba é a minha natureza, vou lembrar Tem que respeitar Salve, salve, senhoras e senhores Aplausos